E aí pessoal, beleza? Continuando com os unboxings, tá? Agora a câmera está com a bateria cheia Vou estar fazendo o unboxing dessas três caixas aqui da Vaitacoche.com A empresa que eu estou comprando bastante Todas as três caixas chegaram em 20 dias, tá? Um fato curioso, muitas pessoas me perguntam Poxa, posso comprar quantas compras por dia? Entendeu? Ah, quantos pedidos posso fazer? Poxa gente, eu fiz três pedidos no mesmo dia Vamos aqui conferir as datas Como vocês podem ver, as três encomendas embarcaram no dia 22 Dois de 2013, ó Vamos dar um foco aqui, ó 22 do dois E 22 do dois, tá? Lembrando que a Vaitacoche vem de pessoa física E sempre pessoal, evite passar de 40 dólares, tá? Na Vaitacoche, você pode sim Estar comprando acima de 40 dólares, tá? A 5 de 50, gente A chance de taxa é muito alta Por isso que você sempre vê aqui nas minhas compras Esse valor aí, ó É valor de 32 dólares Valor de 34 35 39 no máximo 40 no máximo estourando Então é isso aí Evita Vaitacoche vir como pessoa física Evitem passar de 40 dólares, 45 dólares E nem chegar a 50, né? É óbvio Todos os encomendas pequenos Vieram em caixa aqui sem logomarca, sem nada Então é isso aí Vamos para os unboxings Esse aqui vai ser Esse aqui são dois Opti-Man Um de 90 E outro de 180 tablets Tá? É um suplemento que, pessoal Nunca deixa faltar o multivitamínico É um suplemento muito importante aí, tá, pessoal? É um suplemento muito importante para quem treine Pesado Balonjear A matinha fiscal E aqui está os dois produtos Aí Deixa eu deixar A caixa aqui Ah! Ficou no chão Esse aqui já é Mais uma glutamina, tá, pessoal? Suplemento muito importante E BCA com glutamina Da Vaita Coast Breve, tá, pessoal? Eu tenho que fazer umas envios de suplementos, pessoal? O negócio é que o tempo está muito apertado Se você tem ideia Eu cheguei em casa Agora que eu estou Descansando aqui de boa Cheguei agora Aí eu vi as caixas aqui Agora, agora não vai cair Isso Vamos para a última caixa Que é o No Shotgun Como vocês podem ver, ó No Shotgun MHF1 Exoct Fruit O gosto dele não é muito bom, não Mas o melhor saborzinho Que eu achei Eu acho Não experimentei outros Não risquei outros Coloca a caixa ali E aí está Todos os produtos aí Certinho Chegou Em perfeito estado Sem amassar Sem nada Como vocês podem ver, pessoal Chegou aí Todos os produtos aí Economizei bastante neles, tá Como vocês podem ver Glutamina Vídeo multivitamínico Coisas que aqui São muito caras Esse Petrinho também Você encontra aí Por Pessoal que importa e vende Vende a R$180 Se você for ver nesses sites R$280 É muito caro Como vocês podem ver aqui Economizei bastante Compensa importar As encomendas estão chegando aí Num prazo muito bom Principalmente da Vita Cost Da HL Global May Se você não sabe importar Nesses balãozinhos Que aparecem em sua tela Irá mostrar Os vídeos de tutoriais Ensinando você a comprar Nos três sites Que meu canal aborda Que é Health Designs Vitacost iHub.com Também pessoal Ensino a importar jogos Games e acessórios Que também tem um tutorial Do CDI Starland E breve teremos Muito mais coisas Obrigado aí Pela sua visuação E valeu Mas é disso Eu vou colocar lá No cantinho da suplementação Essas paradinhas aqui Vamos colocar no cantinho Vamos organizar O cantinho da suplementação Gostou um pouco Do meu esconderijo aí Para vocês Né Deixa eu ligar a luz Hoje eu vou fazer um vídeo Mais longo Mostrar para vocês Aí ó Isso aqui é Alguns de um produto Que eu já importei Aqui embaixo Estão vazios Né Esses aqui estão cheios Ainda Tá Para vocês verem O quanto que eu já importei De boa Sem esse aqui Quase Só um que foi taxado É glucosamina E esse BCAA O resto Não foi taxado Ai Cara Vou deixar o canal Estão lindo O resto Não foi taxado Tá pessoal Comprovando O que eu sempre digo Se você comprar Do esquema que eu faço E ensino a vocês É muito difícil Você ser taxado Muito difícil Mesmo Tá Então aí ó Segue minhas dicas Que eu ensino para vocês Importem bastante Depois eu vou dar Uma dívida melhor ali E é isso aí pessoal Muito obrigado Pela sua Nem espaço Cara Muito obrigado Pela sua visualização Até a próxima E valeu E valeu E valeu Obrigado.